Segundo informações do site TV Foco, o humorista Dedé Santana, conhecido por ser o Escada dos Trapalhões da Globo, é um grande ícone do humor nacional. Fazendo inicialmente dupla com Renato Aragão e Eterno Didi, eles acabaram conquistando um enorme sucesso no país. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, nos anos 60, ele quase não tinha nada e em pouco tempo acabou com as suas reservas financeiras. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Legenda Adriana Zanotto